Bem meus amigos, então vamos aguardar o adversário, assim que ele chegar a gente já começa, ok? Pronto pessoal, parece que chegou um bom adversário, né? Vamos sair com o C3D4 Veja, ele veio na americana, né? E vamos ver como ele veio na americana Ele veio na tradicional Olha lá, americana tradicional O que é americana tradicional? Ele invade uma peça no meu território e me dá o centro, né? Então ele me dá o centro aqui Olha lá E aqui é o que eu acho bacana nessa posição É a invasão dessa peça ali, né? Então geralmente o lance teórico é esse, ó Tá certo? Esse é o lance teórico Mas eu não gosto desse lance Eu prefiro esse daqui, ó Deixa eu ver se vai dar por inversão Foi a partida que eu joguei com o ferrinho Assim, dá por inversão Então eu jogo Se ele jogar lá, olha Eu jogo aqui, ó Esse é C3D4 Olha lá, ele deu outro lance Tá vendo, ó Deixa eu ver agora aqui E ainda se dá uma coisa aqui Que eu tô pensando De avançar Deixa eu ver aqui Se dá pra avançar Eu vou, ele vem, eu venho Eu venho, dou Joguei essa partida com o ferrinho Em 1979 Eu vou, ele vem, eu saio Ele ataca e eu dou É isso mesmo Dá o passe Dá o passe da peça Em 1979 faz tempo Aí eu tenho uma dama lá no carreirão Deixa eu ver com uma das peças Eu tenho três peças Pra fazer a dama Não, não vou fazer a dama Tá interessante Talvez eu tenha que fazer a dama Mas vamos seguir Olha o golpe da russa aí, pessoal Ele vem, eu ataco Ele dá, eu tomo Ele toma quatro Eu dou, ele toma Eu tomo três Ele dá de volta Por exemplo Se ele jogar lá, olha Eu troco O bientôt E aí E aí Eu tenho três Dá uma posição mega interessante Tem uma dama lá com 5 peças Agora que eu vi Tem uma dama lá com 5 peças Ele troca Eu ataco, ameacei dama Se ele jogar com as outras Aí ele sai Eu dou as duas, ele toma Eu jogo, ele toma, eu dou as duas E tomo 5 lá Olha que coisa linda Tá interessante Agora eu vou jogar aqui Tá interessante Tá interessante Eu vou, ele pode dar Eu tomo, ele toma as três Eu dou uma por duas É por causa do segundo Se não contava o finalzinho também Aquele golpe da Rússia Ele pode dar aqui também Olha, é interessante Essa dada aqui Eu como para trás Ele dá duas e toma três E ele pode dar aqui ainda Não me surpreende Se ele der aqui Eu tomo, ele toma três Eu dou uma, eu tomo duas Tem inclusive prisão de dama Tem uma narguia danada Aqui com 45 segundos Não dá para mim contar E ele tem lá O B8 A7 Que eu tomo Ele dá uma e toma duas Para trás E continua a pressão Olha o golpe da Rússia Na americana Quando eu falo para vocês Que esse jogo é fantástico E tem gente ainda Que me pergunta De tablita É... Bitabuleiro Dama convencional Pelo amor de Deus Né? Um jogo desse daqui É... É algo fantástico Por exemplo Se ele joga É que ele não jogou Né? Mas eu ia jogar carro E1 Olha lá Veja Se ele vier Eu ataco Ele não pode dar as duas Que eu tomo as duas Para lá Tá vendo? Veja Não pode jogar lá Olha Aqui eu ameacei Tá vendo? Eu ameacei E dá duas Aqui Eu sou obrigado a atacar Ele não pode ir lá Que eu dou 1 Em torno 4 Né? E ó O meu tempo Já 20 segundos E o dele também foi Veja como que vai Comendo o tempo Olha Olha lá Eu vou desvencilhar Minhas peças Olha Veja como que eu estou Desvencilhando Minhas peças Veja como que está Interessante Se ele jogar Eu ataco Tá vendo? Se ele trocar Para trás Eu vou lá Do mesmo jeito Então o melhor Para ele É trocar aqui E aí Essas peças Olha lá Tá vendo? Eu vou atacando Olha lá Ameacei fazer dama Vai E puxar E agora? Agora ele é obrigado Aí eu vou Olha lá Olha que beleza Tá vendo? E olha a situação Que ele ficou agora Uma situação Muito triste Né? Veja Eu vou lá Tranquilamente Tá pedindo empate Olha só Você tem condição De empate Aqui Aqui tá mais Do que perdido Né? Olha lá Aqui tá mais Do que perdido É só trazer A dama Aqui Tá perdido Olha lá Agora já não pode Mais Tem que ir lá Eu vou dar O mesmo Se fosse minha vez Era só jogar Até aqui E nem sacrificar Ele não pode Olha lá Que eu tomo Uma americana Muito bacana Então nós vamos Fazer os comentários Tchau Tchau